Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira retomamos então a nossa caminhada do tempo comum, o tempo ordinário, que seria a nona semana do tempo comum. No entanto, ainda estamos como que embebecidos pelo clima de Pentecostes, na antiga liturgia se celebrava uma oitava de Pentecostes, é até uma pena que não tenhamos mais esta oitava, mas nós podemos, sim, ainda refletir bastante e viver dessa realidade do Espírito Santo que foi derramado no coração dos apóstolos, no coração da Igreja. O que é receber o Espírito Santo? Receber o Espírito Santo é receber em nós uma capacidade de amar que é sobre-humana. Veja, nós poderíamos dizer que temos em nós três capacidades de amar, usando a linguagem metafórica, nós temos três corações, que em Nossa Senhora, por exemplo, é um só, é uma só unidade. Qual é a primeira capacidade de amar que nós temos? É aquela física corporal, ou seja, é o cérebro, são as emoções, é aquilo que os animais têm. Não é bem amor, não podemos chamar isso profundamente de amor, no entanto, a humanidade, de uma forma geral, tende a olhar o amor como isso, aquela flechada no coração do cupido, ou seja, aquela paixão, aquela atração pela outra pessoa. Sim, mas também essa energia física precisa ser conduzida para Deus. Nós temos um outro coração, outra capacidade de amar que é a nossa alma. A nossa alma já consegue amar de uma forma mais sublime, quando você se lembra daquelas pessoas que sofreram por você, aquelas pessoas que, de alguma forma, derramaram o seu sangue para o seu próprio bem. Isto é uma coisa que os animais não são capazes de fazer, isso não está no cérebro, isso aí está na alma. Mas nós temos também um terceiro coração e este coração é o próprio Espírito Santo que habita em nosso coração, nos dando uma capacidade de amar que, na verdade, é sobre-humana, na verdade, não existem forças nem animais e nem forças da alma para amar dessa maneira, amar como Jesus amou, amar de forma sublime, amar dando a vida. O Evangelho de hoje nos mostra, como no assassinato dos vinhateiros, Jesus está tentando ensinar este amor sobre-humano, este amor que só Ele é capaz de dar a vida para nos salvar, mesmo sabendo de toda a nossa maldade, de toda a nossa miséria, Ele vem e não desiste de nós quando a prudência humana diria, não vá, eles vão matar você, porque Ele vai mesmo assim e morre por nós. Qual é a nossa missão? A nossa missão nesse tempo de Pentecostes, então, é unificar esses corações com Maria. Infelizmente, o nosso coração é um campo de batalha, esses três corações se degladiam entre si, por quê? Porque nós temos no meio o nosso coração, então que é a nossa alma, é ali que está a decisão. De um lado, o coração animal, marcado pelo pecado original, nos puxa para o pecado, para o interesse, para o egoísmo, para dizer, fuja da dor, busque o prazer e, do outro lado, em suaves convites, o Espírito Santo nos convida para amar como Cristo amou, no meio está nossa alma que precisa decidir entre essas duas realidades. Em Maria, Nossa Mãe Santíssima, esses três corações são um só e é por isso que nós temos essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. Em Fátima, Nossa Senhora disse, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado coração, quer dizer o seguinte, que Deus quer que nós tenhamos um coração como o dela, um coração unificado, onde o Espírito Santo dá à nossa alma a capacidade de amar sobrenatural, sobre-humana e, assim, usamos as energias do corpo para amar e servir a Deus. Que nesse tempo de pós-Pentecostes nós nos voltemos para este pedido sublime da Igreja, que é pedir sempre, todos os dias, a vida inteira, o Espírito Santo, para que nosso coração seja conduzido e configurado ao Coração de Cristo, como foi o Coração de Maria. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.